Amor Abre todo esse coração Que é só meu, é só meu, é só meu Faz sentido dessa sensação Vem do amor, vem do amor, vem do amor Vem do amor, vem do amor, vem do amor Amor, me conta teus sonhos Me conta também a tua linda história de amor Me faz sentir o desejo Sentir nos teus beijos toda a minha grande emoção Abre todo esse coração Que é só meu, é só meu, é só meu Faz sentido dessa sensação Vem do amor, vem do amor, vem do amor Vem do amor, vem do amor, vem do amor Abre todo esse coração E é só meu, é só meu, é só meu Faz sentido dessa sensação Vem do amor, vem do amor, vem do amor Vem do amor, vem do amor Vem do amor, vem do amor, vem do amor